Olá galerinha beleza é no último domingo no dia 22 de outubro nós estivemos participando da trilha do açaí essa aqui é a camisa da da trilha né do evento quero parabenizar aqui o Taz em nome de tudo organização ao Fábio pelo maravilhoso evento parabéns a todos e também a todos os ciclistas da região em geral na verdade né senão vou acabar esquecendo alguma cidade aí então todos os ciclistas que estiveram lá parabéns a todos foi um ótimo evento evento tranquilo em um contratempo mais grave mas tudo tranquilo mesmo parabéns parabéns pela organização Taz e companhia alguns vídeos aliás conhece muitos vídeos muito material quero agradecer aqui o seu Edson por ter cedido a sua câmera que nós filmamos através do colocamos no C-Link até o sábado vamos postar todos os episódios lá da trilha do açaí e comporre do Pará beleza hoje é o primeiro a todos obrigado aí então já curte já comenta já de suas sugestões compartilha com os amigos se inscreve no canal não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e Deus abençoe a cada um de vocês galera galera vai que eu estou ainda na área só uma rectificação eu postei o vídeo não botei a data foi dia 21 de youtube o vlog 62 aqui as moagem aqui em concórdia então hoje é dia 22 estamos aqui já pronto para parra de patrícia galera aí bom dia Lé 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 checai da máscara não já sem máscara ele está sem máscara hoje olha o presidente ou o presidente está assim meio embuchado por causa do bolo é o primeiro bolo dele ontem agora corta aqui para mim faz essa resenha é faz cura ele aí olha é assim mesmo aí agora é o seguinte o bolo até que no início estava bem mas a noite me fez mal eu deu caganeira não sei não isso o peido é mas eu vou falar da patrão fazer o bolo melhor que esse bolo lá para mim eu comecei nesse ramo de roubar bolo agora mas eu vou ter que parar aqui é isso aí galera eu acho que você é engraçado cadê a cordinha cadê a cordinha a cordinha olha a cordinha 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 a O presidente do ano do bolo. Olha o Milênio agora fazendo pose. O fotógrafo Neto está dando mancada aí. Não está sabendo conduzir a parada. Galerinha, depois das fotos estamos aqui já prontos para sair aqui. A Bicerois está aí, olha aqui na área. A Bicerois está aqui. 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 A Bicerois está aqui.